Os óleos essenciais da Duterra podem ser utilizados de diversas formas, incluindo uso tópico, aromático e por ingestão. Cada forma de uso oferece benefícios únicos e pode ser escolhida de acordo com as necessidades individuais e preferências pessoais. O uso tópico dos óleos essenciais envolve a aplicação direta na pele. Antes de usar um óleo essencial topicamente, é importante diluí-lo com um óleo transportador adequado, como o óleo de cocô fracionado. Isso ajuda a evitar qualquer desconforto ou irritação na pele. A aplicação tópica pode ser feita através de massagens, compressas, aplicação direta em áreas específicas ou adição a produtos de cuidados pessoais, como loções ou cremes. A utilização aromática dos óleos essenciais envolve a inalação dos aromas. Isso pode ser feito através de um difusor, que dispersa as partículas de óleo essencial no ar, permitindo que sejam inaladas ou nas mãos em forma de concha. A inalação aromática é uma forma popular de usufruir dos benefícios dos óleos essenciais, pois eles podem afetar positivamente o humor, a concentração e até mesmo o sistema respiratório. A ingestão dos óleos essenciais é uma opção, porém. Nem todos os óleos essenciais são para consumo interno e é fundamental seguir as diretrizes adequadas. A grande maioria dos óleos essenciais da Duterra são certificados para uso alimentar e podem ser adicionados alimentos, bebidas ou cápsulas vegetais. No entanto, é recomendável obter orientação de um profissional consultor de bem-estar qualificado antes de usar óleos essenciais internamente. É essencial lembrar que cada pessoa é única e pode reagir de maneira diferente aos óleos essenciais. É recomendado realizar um teste de sensibilidade antes de usar um novo óleo essencial topicamente ou internamente, diluindo-o adequadamente e aplicando uma pequena quantidade em uma área pequena da pele. Além disso, é sempre recomendável seguir as instruções do rótulo do produto e buscar orientação de profissionais qualificados, como os consultores de bem-estar, para obter o máximo benefício e segurança ao usar óleos essenciais da Duterra. Entre em contato com a gente agora mesmo e teremos o maior prazer em te ajudar nessa jornada de saúde e bem-estar com os óleos essenciais do Duterra.